Primeira, 1 e 2 e 1 1 e 2 e 1 Segunda, 1 e 2 e 1 1 e 2 e 1 Terceira, 1 e 2 e 1 Agora você já sabe 3 chamadas curtas para fazer no seu surdo e entrar na sua levada Mas se você ainda está na fase de aprender esse instrumento, se liga aí Primeiro passo, você deve clicar aqui embaixo, em cima do nosso perfil Caindo nessa página, basta você clicar aqui na nossa fotinha do Aprendendo Percussão Nessa próxima página, aqui na aba superior, você vai em sobre, clicou em sobre, pronto Nossos cursos, basta você clicar aqui e conhecer o curso que te interessa